Tem um perfume aqui no estúdio, olha isso, olha que lindo, que colorido, tem tudo a ver com a nossa pauta, né? Quem tem anemia pode mandar ver nesse prato que eu já vi aqui muitas das coisas que o nosso nutricionista agora há pouco diz que são importantíssimas pra mudar esse quadro. Agora, pra receber ele com todo carinho, ele que vai contar pra gente, vocês sabem que assim, quando a gente fala em comida japonesa tradicional, aquela que segue, né, a tradição, que o pai dele trouxe o temaki pro Brasil, quando ele contou isso eu achei o máximo. E aí tem uma cultura e sabe muito de história, é maravilhoso poder receber o querido chefe Carlos Watanabe. Seja bem-vindo! Obrigado, Mariana. Tudo bem? Prazer em recebê-lo. Prazer. Vamos então? Vamos lá. Irachai-masanha. Irachai-masanha. Seja bem-vindo, chefe. Muito obrigado, Carol. Eu estou tão feliz, porque você é tão carinhoso com a gente, a gente sente... Gente, ele é fofo, assim, pessoalmente mesmo, ele é. Porque, além das coisas que você faz e tudo, a gente sente a responsabilidade que é fazer a comida japonesa. Sem dúvida. Não é qualquer coisa. Tem uma tradição por trás disso, tem os costumes, tem uma história. Então, isso é muito legal. Gastronomia milenar, né? Exatamente. E eu sei que daqui a pouco você vai contar uma novidade pra todo mundo que vai rolar, né? Ah, sem dúvida, né? Então, vamos deixar todo mundo curioso. Primeiro pro prato, deixar todo mundo com fome. Com fome, matar a fome. E depois com sede de cultura. Com sede de cultura. Muito bem. Vamos aproveitar, só mandar aqueles beijinhos. Olha as pessoas que estão nos assistindo hoje. Diga lá onde elas estão. Yuri-chan, Aurya-chan, beijos, saudades do primo aqui, tá? Vocês estão lá no Japão. Ai, que delícia. Estou com saudade. Quem sabe, no começo do ano que vem, eu vou fazer uma visita pra vocês lá. Olha que tudo. O Japão, quem mais? Tem gente? Kelly Tavares, minha amiga. Você tá lá na Suécia. Suécia. Beijão pra você. Beijo. Olha que tudo. E tem Venezuela? Tem. A minha amiga Elce Mota, chefe venezuelana. Que tá assistindo a gente. Beijão pra você também. Esse chefe é internacional. Gostei, você me curtiu na postagem do Facebook, eu postei que tá ali aqui. Tá me assistindo. Que ótimo. Paulinha, beijo. Saudades de você também. Estamos juntos na gastronomia e você tá nos Estados Unidos agora. Sempre, né? Você é muito internacional, chefe. E essa audiência do nosso Você Bonita, então, que está internacional. Sempre. Arrasando. Muito bom. Então vamos pra nossa receitinha de hoje, porque senão a gente só vai bater papo. Porque aqui o papo não falta. Impressionante. Vamos lá. A gente vai fazer hoje escalopes de lombo de frango. Sim. A missô. É mais ou menos isso? A missô. A missô. É um missô de frango. Isso. E com legumes. Com legumes. Exatamente. Ele tem outra maneira de ser preparado? Se não fosse com legumes? Normalmente, a receita clássica seria com lombo de porco. Entendi. Aí foi uma adaptação para o Você Bonita. Exatamente. Para ficar mais lightzinho. Light, muito mais nutritivo. Perfeito. Ok? Vamos lá. Então a gente vai precisar de um pimentão verde, começando por aqui, meninos. Vamos precisar, além do pimentão verde, de um pimentão amarelo, um pimentão vermelho, uma cebola grande, o chefe vai usar cebola roxa, eu também adoro, 300 gramas de escalopes de lombo de frango. Então eles já são cortadinhos assim como escalopes, né? Sim. 100 gramas de missô vermelho. Onde está? É esse? Isso a gente encontra, pronto, no supermercado já tem, né? Claro. Naquela parte de produtos orientais. 15 gramas de glutamato monossódico, que está aqui, que é aquele que é aquela marca que a gente não pode falar. Aham. 50 ml do óleo de cozinha, bem pouquinho. Isso aqui. Aí. 30 gramas de açúcar, também vai um pouquinho de açúcar que faz parte do prato, né? Sim. Amido de milho, quanto bastar, a gente vai sentir na receita. 15 ml do saquê, que é aquele saquê culinário. Exato. É isso. E raspinhas de limão. Hum, ali. Que delícia. Vamos lá. Vocês viram que a receita tem os ingredientes gostosos. Sim. É muito fácil fazer a receita, né? Você vai ver. É só pegar o missô. O missô é uma pastinha de soja? Isso, é uma pastinha. Sabe o missô-shiro, o açúcar? Sim, sim. A gente dilui isso aqui no caldo e se faz o missô-shiro. Também é muito bom, faz muito bem para a saúde, né, o missô? A gente vai pegar o açúcar. Tá. Vamos despejar. Hum. É tudo assim, ó. É fácil. Certo. Vamos despejando. Tudo junto, eu boto tudo. Boto tudo aqui. E coloca o saquê, certo? Hum. Lembrando que o saquê é culinário. É. O álcool evapora, vai embora. Evapora, etc. E agora aqui é só mexer, mexer, mexer. Certo? Hum. Vai diluir no saquê com açúcar. Olha que interessante. O glutamato monossódico. Você vai ver que ela está diluindo rapidamente. É muito fácil isso aqui. Certo? Rápido, né? Os ingredientes são fáceis. Por que eu coloquei o açúcar aqui, né? Primeiro porque o missô, ele já é naturalmente salgado. Ele vem com bastante sal. Então, para dar uma atenuada no sal, né? Entendi. Tem que ter, com o açúcar, dar uma quebradinha. Exatamente. Mas é muito pouco, então não vai... Sim, e também para caramelizar os legumes, o frango. Vai dar uma puxadinha. Puxadinha, exatamente. Legal, gostei da dica. Agora, chefe, quantas pessoas a gente vai servir com essa receita? Com essa receita dá para servir até quatro pessoas. Nossa, bastante. Dá. Rende muito. Olha que lindo. Mesmo que o japonês não come só essa receita, não. Aí vai vir junto com o misoshiro, vai vir com o arroz branco. Com o arrozinho. Olha aqui, olha. Olha como já ficou. Já é o suficiente. É isso. Tá, dissolveu. Certo? Dissolveu. Deixa aqui um pouquinho. Agora, eu já estou com a frigideira aqui aquecida. Vou colocar o óleo. Certo? E vamos começar a dourar. Pode colocar por azeite, quem não quiser colocar o óleo? Pode também. O azeite. Pode, pode. Tá bom. Certo? E aqui, eu vou colocar agora... A primeira coisa que eu vou fazer é o frango. Tá. Então? Então, os escalopinhos de frango. Suja até um pouco, né? Aqui, eu vou segurando aqui, vou separar um pouquinho. Tá. E o estúdio vai ficando perfumado. Isso. Que delícia. Note que eu não pertemperei o frango, não coloquei sal, não coloquei pimenta do reino, não coloquei nada. Nada, nada. Tá? Tá. Porque depois do molho que eu vou colocando, é que o frango vai ficar bem temperadinho no final. Tá bom. Vamos ver nos gostos. Tá bom. Assim que estiver dourando, dou uma mexidinha. Tá. Espero dar uma douradinha. Mais ou menos um minuto. Tá. Tá. Então, você sabe que o ponto do frango, às vezes, é difícil, né? Sim. A gente vira e vira de novo e acaba ficando duro. Ah. Sola de sapato, que ele é horror, que a gente não gosta. Só que a gente fala, poxa, mas ele continua cru dentro. Então, por isso que o corte do escalope é importante. Ah. Quando a gente vai pegar um peito de frango inteiro, por exemplo, a gente dá a selada nele e finaliza no forno. Ah. Porque se você deixar na frigideira, ela queima. Ele vai ficar duro e ainda assim vai ficar cru. Sim. Entendi. Então, você finaliza no forno, né? Os dez minutinhos no forno e ela vai estar cozidinha. Tá bom. Porque o frango não pode ficar cru. Gente, comer frango cru é perigosíssimo. Amor, eu tô tão ligada no que é perigoso agora da história por causa da gravidez, né? Ah, sem dúvida. Mas você sabe que o chefe me contou umas coisas. Bom, só contar pra vocês. O chefe Carlos é tão querido que vocês já vão ver uma surpresa tão linda que ele fez pra mim, que ele me contou a hora que tava no horário eleitoral, que eu fiquei enlouquecida, mas ele vai, a gente vai contar aqui no ar. E aí, conversando com ele, ele me disse que grávidas também não podem comer wasabi. Wasabi do caos. Mas forte, nem durante a gestação, nem durante a amamentação. Principalmente na amamentação. Principalmente na amamentação? Sim. Porque isso pode trazer alergias pro bebê. Pro bebê, exato. Alcoólica. Olha, que interessante. Porque o wasabi, ela vai pro leite materno, tá bom? Então, não é recomendável comer wasabi durante a amamentação. Tão gravidinhas, além de segurar a vontade do peixinho cru, que, meu Deus, é muito difícil, mas vamos lá, vamos conseguir. Também tem que segurar a vontade da pimentinha do wasabi. Sem dúvida. Aqui eu vou dar uma viradinha, tá vendo? Deu uma leve dourada aqui, não sei se a câmera tá pegando. Isso, dourou. É o suficiente, certo? Agora, vou vir com a cebola. Tá bom. Aqui, tá aqui dentro. Ah, em cortes grandes, né? Sim, é muito simples. Porque eu tenho que fazer a cebola, transpirar um pouquinho, a gente chama de suar a cebola. Aí ela vai acrescentando os gostos também. Ai, que delícia. Certo. Na verdade, aqui a gente, às vezes, fica brincando como chefe, né? É. Não se faz isso muito no estúdio, né? Mas pode fazer, pode fazer, chefe. Olha lá. Porque senão... Olha lá. Isso aqui chama de saltear. Essa é a prática do chefe. Ah. E tem que ser nessa panela wok, né? É interessante, sabe por quê? Aí eu vou ensinar também pro pessoal. Esse formato da panela circular, ela concentra o calor no centro, tá? Então isso faz com que o alimento cozinhe por igual. Entendi. Quando você trabalha com uma panela reta, o calor fica aqui dentro e não cozinha por igual em toda a panela. E esse formato é que ajuda. Olha que bom. Mas é uma panelinha wok que me ajuda. Olha o cheirinho da cebola subindo agora. Nossa, tá muito bom. Hã? Nossa, essa hora. Então. Meu Deus. É simples de fazer, é rápido, tá? É uma fome intensa. Olha, tá vendo como já tá douradinho aqui? Tá mesmo. Bonito. Lindo, lindo. Franguinho lindo. Aqui, olha. Olha que tá ficando. Tá. Ok, a cebola tá começando a suar. É importante que esses legumes soltam água, né? Uhum. E a própria água que vai fazendo vapor e vai ajudando a cozinhar também. Entendi. Ai, que gostoso. O frango que tá indo aqui. Agora eu vou entrar com isso aqui, ó. Os pimentões. Tudo junto. Você não tira a pele? Não. Ele tá inteirinho? Tá inteirinho. Tá. Tá com pele e tudo. Uhum. Dizem que a pele é indigesta e tudo mais. Tem gente que não gosta de pimentão. Aí você pode substituir, por exemplo, com a abobrinha. Ah, legal. Com o verdinho da abobrinha. Tá. Você pode substituir com cenoura, ao invés do pimentão vermelho. Então sempre tem, né? Sempre tem. A adaptação do prato. Só não pode deixar de experimentar. Aí o amarelo você pode pegar uma batata ou uma mandioquinha, né? Que fica bonitinho também. Verdade, dá um colorido. Tá. Muito bom. A Rosana mandou um recadinho. Um beijo, Rosana. Ela, hum, estou com água na boca. Esse missô deve ficar muito bom. Acompanhando direitinho pra fazer depois. Adoro o seu programa beijos. Um beijo, Rosana, pra você. Obrigada pelo carinho, viu? Ok. Neninha, você quer falar comigo? Neninha, quer falar comigo? Ah, tá tudo certo? Ah, tá bom. Eu vou deixar cozinhar um pouquinho só. Isso. Aqui eu tenho um pouquinho de brócolis. O brócolis também tá cru? Não, eles estão pré-cozidos. Ok. Por quê? Porque o brócolis tem uma fibra que é muito dura. Na gastronomia, a gente costuma tirar essas fibras com a faca, tá? Eu vou mostrar aqui. Deixa eu ver. Tá vendo essa casca aqui? Aqui, na alta gastronomia, se tira essa casca. Ah, é? Nós orientais não tiramos. Vocês comem com tudo. Exatamente. Por mais que seja duro, indigesto, as fibras são muito importantes pra digestão. Legal. Ok? Então, não é do custo. Não precisa tirar. Mas na gastronomia ocidental, principalmente na alta gastronomia, se pega com a ponta da faca e você tira aquela fibra. Deixa o legume muito mais macio. Entendi. Mas se perde também de nutrientes. A parte boa. Sim. Como eu falei pra vocês, o Chef Carlos, além de tudo, ele sabe tudo. Cultura aqui, história, negócio. Olha quanto o líquido já soltou aqui, né? Tá. A hora de colocar os blocos. Não vou nem colocar todos, não, mas... Tá bom. Quando você vai colocando, meninas, vamos trazer aqui o que o chefe vai falar daqui a pouquinho. Aqui, ó. Tá vendo? Só um pouquinho assim, tá bom. É. Vou dar uma mexidinha aqui, pra aquecer o bloco. Deixa eu pegar aqui, Lilzinho, e deixar aqui escondidinho. Tá prontinho aqui. Que graça. Agora, no último momento, no último instante, lembra que tinha o molho aqui? Lembro. Eu vou colocar agora a raspa de limão siciliano. No Japão, a gente usa raspa de lima yuzu, que é uma lima japonesa, que se presta a aromatizar o prato. Aqui no Brasil, ela é sazonal. Nós não temos uma grande produção, mas o limão siciliano, ela substitui muito bem. Que bacana. Então, raspas de limão siciliano. Sim, raspas de limão siciliano. Pra aromatizar. Pra aromatizar e dar o toque cítrico. Então, você vai ter um gosto de miçô, que é salgado. Entendi. Sabor de soja. O doce do açúcar, que vai ajudar a caramelizar tudo isso aqui. Nossa. O aroma cítrico do limão. Nossa, chefe. Hoje vai matar a gente, hoje. E agora, que tal? Olha a sua caramelização, como fica bonito, não é? Tá lindo. Prato lindo, colorido. E agora, eu vou colocar com cuidado aqui em volta. Certo? Pra que todos os ingredientes peguem seu tempero. Que o açúcar vai caramelizar também. Então, vai engrossar o caldo. Tá? Com calor. Aqui tá ótimo. Sem bagunça nenhuma. Tá pronto. Perfumadíssimo, Luzinho. Você não sabe. O aroma que vai sair daqui a pouco, quando esquentar o molho. E aí, vai caramelizando. Vai caramelizando. Aí, a gente tem que abaixar um pouquinho o fogo? Não, fogo alto. Tá. Sempre. Tá? Porque eu preciso que o suco dos legumes evapore um pouquinho, pro misto caramelizar. Entendi. Hum, que delícia. E aí, em dois minutinhos aqui, ó. Deixa eu deixar aqui parado assim, dois minutinhos. Vamos deixar, então, ele cozinhando mais um pouquinho. Exatamente. Pra você contar pra todo mundo o dia que está chegando. Ah, sim. É importantíssimo. Olha que legal, gente. Olha aqui, ó. Tá praticamente pronto. Só esquentar um pouquinho aqui. Tá. Pra você vir. Conta pra todo mundo, então, antes de eu experimentar. Então, em 1961, no dia 11... Primeiro de novembro. Ah. O parlamento japonês, ele instituiu no Japão e... E aí, o mundo todo passou a comemorar o dia do sushi. Ai, que delícia. Dia primeiro de novembro. Exatamente. Hoje, o dia primeiro de novembro, é o dia internacional do sushi. Que legal. E aí, depois eu vou passar pra vocês o contato do chefe Carlos, que vai ter uma surpresa lá. Sem dúvida. Junto com vocês, né? E pra comemorar essa data, a gente... Aí já faz 12 anos que a gente faz isso lá, né? 12? Exatamente. Uma vez por ano, somente nessa data, eu faço um festival de sushi cultural. Então, eu faço a... em ordem cronológica, desde o sushi como era na era medieval japonesa do século XII. Sério? Até o sushi contemporâneo, passando pelo sushi clássico, sushi de autoria, sushi contemporâneo que hoje tá na moda. Que bacana. Então, assim, você vai indo, vai contando mesmo. Exatamente. Uma forma de degustação, uma obra cronológica, desde a sushi medieval. Eu vou explicar pra vocês o que é um sushi medieval, como é que os japoneses comem o sushi. E você ainda explica como... Olha, isso é cultura. A gente não... Não dá pra perder essas coisas. Que bom que a gente teve a oportunidade de poder trazê-lo aqui no programa pra você contar pras pessoas, porque eu não sabia que, enfim, que tinha sido 1961, que era o dia 1º de novembro e que, antigamente, era muito diferente do que hoje. Não tinha a menor ideia. Claro que eu achei que a gente tivesse tido muitas adaptações, mas não tantas, né? Então, pra ter uma ordem cronológica, assim. Então, parabéns e o pessoal de casa que ganha com isso, porque aprende que isso existe. É muito legal. Isso é cultura e é história. E é a primeira vez que essa informação é passada numa mídia televisiva, tá? Ah, é? Eu nunca vi isso passar em nenhuma emissora a data do sushi. E ainda com essa criatividade que você trouxe... Sem dúvida. Pra contar as origens e hoje as transformações e adaptações que a gente fez. Parabéns, mais uma vez, chefe. Arigatou. O público ganha muito com isso. Ah, e vamos então colocar no prato, deixa eu ver. Vamos montar no prato. Tá aqui o pratinho. Fica à vontade que eu vou passar o contato. Do chefe Carlos Watanabe. Bom, vocês viram que é conhecimento absoluto. Sabe tudo de comida japonesa, sabe tudo de história. E pra conhecer o restaurante do chefe Carlos, basta ligar no 0 operadora 11 3887 9148. 3887 9148. O site é o www.sushi.kyo.com.br. Qual é o endereço do Sushi Kyo? A Rua Tutóia, 223, aqui pertinho da Paulista. A referência que eu sempre costumo dizer é que a gente está do lado do ginásio do Ibirapuera. É verdade. Sim, aqui do lado. É na Tutóia, então, o número? 223. 223, dia 1º de novembro. Aproveitem aí. Que delícia, né? Que é bom demais. Eu vou experimentar. Agora, chefe, conta pra todo mundo a surpresa que você fez pra mim, chefe. Quanto tempo a gente tem, Iluzinha? Um minuto! Um minuto! Esse programa é um minuto! Ficou louca! Aí, olha que lindo que ficou. Eu vou experimentar tudo. Mas, assim, conta, porque eu fiquei... Gente, vocês não sabem, eu quase chorei. Fiquei tão emocional, fiquei tão feliz. Conta, chefe. Dia 30, aniversário da Carol, minha outra, minha amiga. Dia 30 de outubro. E eu trouxe pra ela uma bandejinha de sushi, claro, né? Nesse momento era tudo que eu mais queria. Olha, chefe, só que tem um porém nessa bandejinha de sushi. Muito obrigada, chefe. Muito. Eu não tenho como te agradecer. O chefe Carlos foi tão cuidadoso, que ele sabe que eu não posso comer peixe cru e que eu tô sofrendo muito com isso, que ele cozinhou o peixe. Então, o peixe não está mais cru, mas está aqui em forma de nigiri. Nigiri, né? Gente, o que eu posso fazer? Só agradecer, comer muito. Olha isso, preciso dividir com vocês. Meu presente de aniversário antecipado do chefe Carlos. Muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Eu também te agradeço. Que você tem comigo com toda a equipe. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Eu vou experimentar esse frango delicioso que ele fez. Vou comer os meus sushis. E só te convido a voltar, porque pra gente é muito legal aprender as suas dicas nos pratos. E mais ainda, tudo que você pode contar de história e cultura japonesa. E o que você sabe que isso é o que a TV precisa. A gente precisa de informação, cultura, de história. Pra gente ficar bem orientado, pra ficarmos todos inteligentes. Não é verdade? Muito obrigado. Arigatou. Um beijo pra vocês. A gente volta amanhã, meio de vinte. Beijo, obrigada. Deixa eu experimentar.